Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, o Senhor coloca diante de nós a verdadeira riqueza e a verdadeira pobreza. No Evangelho ele nos diz do olho sadio e do olho enfermo, do olho escurecido, do olho mau. Este olhar mau, este olho mau, segundo a explicação que nos dá Santo Agostinho, são as nossas intenções. Quando a intenção do homem é boa, todas as suas ações são boas, mas quando a intenção do homem é má, tudo aquilo que ele faz acaba levando para o mal. E aqui vem realmente a escolha das boas intenções. A boa intenção que devemos ter é ajuntar tesouros que a traça e a ferrugem não corroem. Muitos homens vivem a vida ajuntando tesouros para si, pensando que a vida seja simplesmente um trabalho contínuo e excessivo de acumular coisas, acumular títulos, acumular conhecimentos. Por mais importante que seja tudo isso, queridos irmãos, este não é o fundamento e nem a finalidade da vida do homem. Vem, viemos de Deus e para Deus voltaremos. Pensando assim, neste breve espaço de tempo que temos diante de nós, que é a nossa própria vida, neste instante passageiro, como vai dizer Santa Teresinha do Menino Jesus, o que podemos fazer para acumular tesouros que permaneçam para a vida eterna? Aqui está a intenção verdadeira de cada um de nós. Um olho sadio volta o seu olhar para Deus, para o céu, e prepara a sua vida para o encontro com Deus e para a morada eterna. A vida eterna é o nosso pensamento constante, o momento em que vou me encontrar com Deus para permanecer com Ele ou serei tirado de Sua presença pelas minhas más escolhas e minhas más ações neste mundo. Por isso, pensar na morte, pensar sobre o nosso destino, é justamente a possibilidade de fazer boas escolhas na vida e de mudar as nossas intenções. Quais têm sido as suas preocupações? As suas motivações? Aquilo que vai organizando e fazendo que a sua vida caminhe tem sido a busca pelos bens materiais, a busca por acumular tesouros nesta terra ou a busca por acumular tesouros no céu? Pois bem, no céu só permanece aquilo que é feito com amor, com caridade. Queridos irmãos, São Paulo mesmo vai dizer que ao passar deste mundo, nós somos provados, como o ouro é provado pelo fogo, passamos pelo fogo e permanecerá somente aquilo que é valioso, aquilo que é puro, aquilo que realmente não se queima com o fogo. Tudo aquilo na nossa vida que é palha ficará para trás, queimado no fogo da purificação, que devemos passar para chegar até Deus. Por isso, fica uma dica para nós, permitamos que o céu, que o nosso céu comece já aqui nesta terra. Permitamos que as nossas escolhas façam que nós possamos viver como se já fôssemos cidadãos do céu. Permitamos que a nossa vida caminhe já com Deus. Deus é fogo e aquele que se achega à presença do Senhor, do Deus Altíssimo, como a lenha, é transformada pelo fogo, também é transformado por Deus. Aprende a viver nesta intimidade com Deus e é levado com Ele para o céu. Queridos irmãos, o céu começa aqui. Por isso, permitamos a Deus que ao mudar as nossas intenções, ao purificar os nossos olhos, nos dê a graça de viver como se já estivéssemos na vida eterna. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.